Olá pessoal, meu nome é Francisco Israel, vou falar um pouquinho do material que eu tenho de pesca graças aos mestres PG e RR que são minha referência para pesca então vou falar um pouquinho do material que eu tenho vou começar aqui pelas varas de pesca, eu tenho aqui uma varada de pesca fibra de vidro da Albatros beleza gente, modelo da Albatros Betara S1652, uma varada de fibra de vidro e também tenho aqui uma varada de fibra de carbono da Albatros também, Xarel, beleza de modelo S601, beleza rapaziada e vamos lá agora para os materiais aqui um alicate de bico, beleza uma luva para poder pegar o peixe aqui eu tenho meus distorcedores, grampos, anzóis, beleza uma faca, meus suportes hooks, beleza aqui é a minha maletinha de de das iscas artificiais que eu tenho, certo aqui é um molinete da Marina Esportes, certo de Marina Esportes 3000, beleza e aqui são as minhas iscas artificiais beleza galera aqui tem as minhas Jumping Jigs, tá vendo as Pindoka, certo as minhas 2 sapinhos eu tenho que comprar até mais e aqui são as Jumping Jigs Lee que eu tenho aqui são os Camarões Soft né com Jig Head aqui tem vários tamanhos, tá vendo vários modelos que eu tenho aqui são as minhas iscas né que eu trabalho de superfície, minha água e fundo estão aqui misturadas aqui né voltando a minha maletinha os molinetes que eu tenho a minha caixa para guardar todo esse material certo a minha linha aqui de líder ó modelo de líder que eu uso tá vendo essa aqui ó então essa é a dica que eu fico para vocês galera o que vocês acham aí tá vendo aqui um molinetezinho também da Marina Sports ó tá vendo só que ele já é bem pequenininho gasto bem utilizado bem batido que eu uso muito comprei o material novo graças aos mestres que eu tenho aí ó voltando a repetir ao PG e ao Rivas que são a minha referência aí de pesca aquele abraço galera fiquem com Deus